A gente lamenta profundamente o ocorrido, a gente sabe que a princípio esse tipo de acidente pode ser evitado, sim. Nós temos só em Minas Gerais em torno de 450 represas que acumulam esses resíduos aí que vêm da mineração. Lamentamos mais uma vez, inclusive há a possibilidade de ser mais grado do que a gente está pensando, porque atingiu sim o reservatório de funcionários da Vale. Bem, já entramos em contato com o ministro do Desenvolvimento Regional, de nome Canuto, ele está no interior do Paraná, tratando de assuntos e de interesse da paz, e às 18 horas ele voa para o local. Também junto ao ministro Ricardo Saso, meio ambiente, já conversamos com o secretário nacional de Defesa Civil, que é o Coronel Lucas, ele está em Maceió, Alagoas. Também entramos em contato com o ministro das Minas de Energia, que é o Almirante Bento, e juntamente com o presidente da Vale do Rio Doce, ele está nesse momento voando para a região. Acionamos um gabinete nosso, chamamos de Crise, aqui em Brasília, e ficaremos aí antenados 24 horas por dia para prestar informações à população, para colher informações também, de modo que nós possamos aí minimizar mais essa tragédia, depois a de Mariana, que a gente esperava que não tivesse uma outra, né, até por uma questão de servir de alerta aquela, mas infelizmente temos esse problema agora, que atingiu o rio Paralpebas, que é um afluente do rio São Francisco. Então, vamos tentar diminuir o tamanho normal, né, que essa barragem aí, ao se romper, proporciona junto ao meio ambiente e junto à população de maneira geral. Para nós aí, cabe aí a fiscalização por parte do IBAMA, que é um órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, e buscar meios, né, para se antecipar a problemas. Porque a questão da Vale do Rio Doce não tem nada a ver com o governo federal, apenas cabe a nós aí a fiscalização, que só em Minas são 450 represas parecidas como essa, e no Brasil todo são quase mil. Então, vamos lá, vamos lá.